Estamos até perdendo o direito de comer. O autor dessa frase? O melhor presidente da história dos 130 anos da República Brasileira. Quem é o cara? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou essa frase aonde, Gilberto? Hoje, no lançamento do programa para a reconstrução do Brasil, lá na Peseu Abramo, Fundação Peseu Abramo em São Paulo. E como a Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, Folha de São Paulo, o Jornal Estadão, o Globo, o Jovem Pan, o Extra, não vão mostrar? Nós, aqui do canal, vamos compartilhar com vocês para a gente pensar um pouco esse grande programa lançado hoje na Fundação Peseu Abramo em São Paulo pelo Lula, com a participação de várias centrais sindicais, representantes e lideranças dos trabalhadores e trabalhadoras e também de lideranças de partidos políticos do campo progressista. Nós vamos detalhar aqui um pouco a fala de Lula para vocês. Primeiro, eu quero pedir o teu apoio para a nossa campanha dos 100 mil inscritos e inscritas. Eu sempre insisto num ponto que é fundamental para você entender esse nosso pedido. Canais que discutem política, como o nosso, no campo progressista, têm dificuldade para crescer dentro da plataforma do YouTube. Por isso, a gente precisa muito do apoio de todo mundo que está do nosso lado. Apoie o nosso canal, além de se inscrever, convide outras pessoas para também se inscreverem. Faça parte do projeto, seja membro e membra do canal Resistência Contemporânea, um valor simbólico de R$ 2,99. Faça parte do projeto, ajude aqui o nosso projeto. Vamos falar aqui, Lula em anúncio do plano do PT, estamos perdendo até o direito de comer. Foi lá no plano, no lançamento do plano de reconstrução e transformação do Brasil. Olha o que ele falou, para a gente começar a pensar. O que está restando a gravar nesse país, para a gente retomar a nossa capacidade de luta? É claro que nós temos que entender, e Lula entende isso muito bem, que estamos em meio a uma pandemia e ainda não tem vacina. Mas na hora que a vacina cubana, chinesa e russa chegarem, ou outra vacina qualquer, a gente vai, todo mundo vacinado, vamos para as ruas. Lutar por esse país, pelo nosso povo e por um projeto de inclusão social. Vamos lutar para que o projeto de inclusão social volte. Volte agora, volte agora nas eleições municipais para a escolha de vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, principalmente nas grandes cidades do Brasil. É claro que as pequenas cidades do país são importantíssimas, mas nós temos que ganhar também o campo progressista nas grandes cidades do Brasil, como Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e assim por diante. Para o ex-presidente, a política de segurança alimentar tem que ser prioridade de qualquer governo. Ele destacou ainda que não é o agronegócio que leva comida para a mesa dos brasileiros, mas os pequenos e médios produtores da agricultura familiar. Esse é um ponto fundamental que Lula falou no discurso dele hoje na PCU Abramo. O agronegócio não produz alimento. Alguém já falou isso aqui no canal, nas lives. O agronegócio produz comodities, mercadorias para vender para o exterior. Produto in natura, sem nenhum valor agregado. Não emprega quase ninguém, destrói a natureza. Enriquece um grupo pequeno de famílias no Brasil. Olhem para cidades no Brasil profundo, pequenas e médias, que têm o agronegócio ao redor. A fome, por incrível que pareça, ainda se faz presente, enquanto você tem soja, milho, algodão em grande quantidade ao redor. Então quem produz o alimento que você come no dia a dia, de manhã, meio-dia e à noite, são os pequenos e médios produtores da agricultura familiar e Lula destacou no início da fala dele hoje na PCU Abramo. Lula citou o relatório da ONG Oxfam Brasil. Olha como é importante números que Lula trouxe para chamar a atenção da desigualdade econômica, do crescimento da desigualdade no Brasil e no mundo com a pandemia. Olha como é importante. Enquanto 400 milhões de pessoas perderam emprego em todo o mundo, olha aqui, os 25% que estão no topo da pirâmide ficaram 1,3 trilhão de reais mais ricos. É brincadeira uma coisa dessa? Nós temos no Brasil, se você sair nas ruas, coloque a máscara e saia para trabalhar ou para ver o Brasil, você vai encontrar pessoas nas filas da caixa econômica tentando pegar esses 600 reais, 300 reais porque baixou agora, para poder comer em casa, para ter alguma coisa para comer em casa. A situação do Brasil e do mundo piorou muito com a pandemia. Aumentou o desemprego e aumentou a extrema miséria. O Brasil, inclusive, voltou ao mapa da fome da ONU. Mapa da fome, que a gente tinha saído dos governos Lula e Dilma. Que esse programa faça a gente recuperar a nossa capacidade de indignação. Não é um plano do PT, é um plano de nação para ser feito por muito mais de um partido político. Falaram durante o evento Flávio Dino, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL, Manuel Dias, do PDT, Ricardo Coutinho, do PSB. Nós vamos colocar o link do projeto todo aqui na descrição desse vídeo para vocês. Conheça esse projeto. O projeto, o programa de reconstrução do Brasil, criado pelo Partido dos Trabalhadores, lá na Fundação PCU Abramo, em São Paulo. Obrigado, um forte abraço.